O povo opina aqui no resumo do dia, companheiro, Bolsonaro acabando com o horário de verão. O que você achou dessa iniciativa do presidente? Olha, eu acho que é mais uma decisão legal. Pra mim, eu não vejo tanta diferença. Essa economia, você tem que ir dormir mais cedo, né? Até porque aqui em Cuiabá, por exemplo, quem tem que trabalhar cedo sairia de madrugada. Então, acho que pra mim foi uma boa. Melhor é acabar mesmo. É, por mim é melhor acabar, até porque não altera nada no nosso dia a dia aí, né? Eu creio que, que assim, o que eles focam muito, dizem que é a redução de energia e tal, mas cada um se conscientizar, acho que essa redução tá dentro da nossa casa, sem precisar do horário de verão. Veio pra nos favorecer, porque o dia já amanhece escuro, pra nós trabalhar durante o dia. E mesmo que a gente largue mais cedo, mas não adianta, porque o comércio não vai continuar nesse momento. E antes mesmo do Bolsonaro querer acabar, o Lula já queria acabar também. Não é todo estado de cadeira isso aí. E agora veio essa boa pra nós aí, é muito bom. Sinceramente, eu achei uma boa. Porque a gente vê, eu olho o lado do trabalhador. O meu até que não, a questão de economia e de energia, ela é uma falácia, ela não é verdadeira. A questão que eu olho mais o colaborador, pra ele deslocar da sua residência pra vir pro trabalho, no horário, quando muda o horário, cara, é de noite, é perigoso, tá tudo escuro. E o horário de manhã escuro, ele é pior do que o horário da noite. Porque o horário da noite, as pessoas estão, todo mundo vindo pra casa, praticamente no mesmo horário. E na hora de ir pra trabalhar, é pessoas isoladas. Então, eu achei uma boa mudança. Companheiro, horário de verão, o presidente Bolsonaro quer acabar, como é que você vê isso? Pra mim, eu gosto do horário de verão, que eu acordo de madrugada mesmo todo dia. É, né? Todo dia. Então, o horário de verão é bom pra você? Pra mim, é. Muita gente reclama que a hora que a gente vai acostumando, acaba. Você acha isso? Também, fica ruim por isso, né? É ruim pra quem, pra mulheres que trabalham de manhã, né? Aí fica difícil, né? É, no escuro é perigoso. Pra nós, é uma boa, viu, cara? Porque o horário de verão, pra nós, não resolveu nada, né? Só prejuízo pra nós, né? Mas hoje, hoje, o horário de verão, pra nós, não funciona. Por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso, que é, né? O horário do dia, né? Se amanhece, é escuro, né? A gente sai, e a tarde dá um sol danado pra gente ir embora, né? E não funciona, esse dia não funciona, não. Acho que não resolve nada. Não. O melhor que acabe. Acabe logo que o horário de verão, de vez, né? É o melhor pra gente. Pessoal, a favor da ideia. Acho bem interessante, porque o horário de verão desfavorece muito a população. Principalmente quem anda de ônibus, os ônibus sucateados, tem que acordar mais cedo. E não tem o benefício. Eu não vejo retorno. Eu, particularmente, não vejo retorno. Entre outras situações que não nos beneficia, entendeu? Eu, pra mim, é explorar mais a classe trabalhadora, que tem que acordar muito cedo pra trabalhar. Esse horário é só besteira pra descontrolar as crianças, as pessoas, os adultos, tudo. Um horário que não vale nada, não faz nada de bem pra ninguém. É como dizer aqui em Cuiabá, o que que é esse, né? O que que é esse? É só fazer gente de besta, de palhaço.